Não dá pra bater no... Oi? Não tem nada pra bater Tá aí o que tá com ele Vai viajar, vai partir de uma hora linda Na hora de 10 horas do dia E se vai colocar a gente aí Vai mover um carro pra terra Tá aí, ó Então não tá com nada Imagina É isso aí Outro carrinho aqui, ó Outro carro pequeno Esses são os peixes que a gente pega aqui, ó Então, esses são os peixes Mostra aí, por favor, um taponarém aí Que eu mostrar pra lá Tira só um gato Pra turma ver que a gente é pescador Vai tudo assim, ó Vamos taponarém Isso aí Cadê? Isso aí, ó Tá vendo? Vem, vem, vem Tá vendo aí? Aí, ó Aí, então, aí Pega peixe Pega peixe Pega peixe Pega peixe Aí, o cidadão aí no carro Fala alguma coisa aí, meu bem O que achou da pescaria? Tá bom demais, né? Isso, e você Pega peixe O que você achou desse dia que passou aqui Pega peixe Não tem o que falar, né, meu bem Isso aí A gente tá aqui, ó Na beirada da transfusão do Rio São Francisco Isso aí, meu bem Pega peixe A gente chegou segunda-feira Segunda-feira a gente chegou Isso aí E você ali, ó Isso aqui é o Rio, ó Carreco Leste O Rio de São Francisco Isso aí Ó, o cidadão aí chegando Ele é o Rio de Rio É Ele é o Rio de Rio Ele é o Rio de Rio Que bola Valeu, tchau É, rapaz Porra